Saber esperar é uma virtude, mas na saúde, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se o assunto for os tempos de espera por uma primeira consulta de especialidade, 20 hospitais públicos ultrapassam os limites permitidos por lei. Numa consulta considerada muito prioritária, o tempo máximo de resposta garantido pode ir até aos 30 dias, 60 para os casos prioritários e 150 dias para uma consulta normal. Os tempos máximos de resposta são do Sistema Nacional de Saúde e o alerta para o incumprimento é do Sindicato Independente dos Médicos. Os casos mais graves estão no interior norte, nomeadamente no centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, o mesmo que agrega três unidades a de Chaves, Lamego e Vila Real. Comecemos por Chaves. Aqui, um utente espera 1.046 dias por uma consulta de oftalmologia não prioritária, ou seja, cerca de três anos, mais 896 dias do limite legalmente previsto. A falta de médicos continua a ser o problema apontado para tentar combater uma lista de espera que aumenta a cada dia. É muito difícil com dois oftalmologistas tentar diminuir ao máximo porque o número de entradas é superior àquilo que eles conseguem desfazer dessa lista. Eles não conseguem dar vazão às entradas de pedidos, nomeadamente P1, para uma consulta regular, ou seja, uma consulta normal. No centro hospitalar de Vila Real, o cenário é pior, com tempos de espera acima da média. Vejamos a especialidade de urologia, em que um utente chega a esperar por uma consulta normal 1.599 dias, o correspondente a quatro anos. São também exemplos reumatologia e ortopedia, duas especialidades que ultrapassam o tempo máximo de resposta garantido. No interior, ainda há mais, para uma consulta normal de ortopedia no hospital de Lamego, pode ter que esperar quase dois anos e meio. A não cumprir os tempos de espera, surge também o hospital de Braga, na especialidade de genética médica, onde um doente espera 1075 dias. Cenário um pouco melhor no hospital de São João, no Porto, mas sem motivos para sorrir. Aqui, uma consulta de cirurgia geral obesidade tem uma lista de espera de 637 dias. Para Dermatove Neurologia, um utente espera 530 dias, quase dois anos. A situação não é nova. Em janeiro, o Sindicato Independente dos Médicos já havia denunciado que mais de metade dos hospitais públicos portugueses falhava nos tempos máximos de resposta. E aí Obrigado.